Neguinho de ouro no dente Ele se pergunta se é trafico ou se é gerente E elas pedem quase fritar pra gente Beat mente pra mãe, charo e mente pro pai Foge pra usar entorpecente Vou de foguetão da nazi vrum vrum Só vacuna reta eu to de ro-ró Ela impina a bunda e eu skr skr Canto de lombada eu raspei placa O cabelo da gata no chão Sabe que os drac da quebra é o dó E não para, uh, raspa, uh Rala garupa desse robôs, não, eu vou black